Do alto da Mata das Guimbras, espreita, imponente, o ex-libris da cidade. Durante a viagem medieval, o castelo de Santa Maria da Feira recua também no tempo com mobiliário e adereços da época medieval. Por estes dias moram também por cá personagens que parecem ter saído dos livros de história. O que é isso, senhora? Encontram aqui neste castelo as vivências de um castelo medieval. Este ano, como é a dinastia afonsina e são muitos reis, não se atribuiu o castelo a um só rei, mas a todos os reis e, portanto, é o castelo de El Rey. Mas as vivências são as mesmas. Temos cozinheiras, padeiras, temos os homens dos animais, os falcoeiros e depois temos o Alcaide, a sua dama, as aias, a filha. Temos um frado que anda sempre de volta dos pipos e anda sempre alcoolizado. Temos uma cura que vai fazendo umas mesinhas também, porque tratava dos males, das doenças que iam aparecendo. E estas são as vivências. Os atores não saem da personagem, os improvisos são constantes e às vezes o próprio público entra também nas recriações. E vós, o que fazeis aqui? Senhor, penso que usam os vossos bães para se lavarem por baixo. Sejam bem-vindos ao castelo da Vila da Feira. Nunca é igual, por exemplo, hoje o Alcaide decidiu, porque a filha queria sair fora do castelo, decidiu casar a filha com o bobo. Há intrigas, momentos de humor e de tensão, exibições de falcoaria e até uma inesperada declaração de amor. O pedido de casamento veio sem aviso até para as personagens que por estes dias habitam um dos castelos mais bonitos de Portugal. Quando o sol se põe, o castelo da Feira serve de palco para um espetáculo que vale a pena ver. Eu sou o inquiridor de El Rey, que venho fazer uns julgamentos, porque haviam crimes no Burgo, e eu venho fazer esses julgamentos à noite. Portanto, à noite as vivências continuam, mas há um julgamento à noite, depois do sol se pôr, com os crimes menores, os roubos, os adultos, os frados e as barragãs, portanto há sempre um julgamento. Carlos Reis traz na bagagem a participação em todas as edições da viagem medieval. O amor ao teatro e a esta recriação histórica movem o encenador e ator natural de Passos de Brandão, ano após ano. É uma paixão. A viagem, eu sou do Conselho da Feira, sou de Passos de Brandão. A paixão, o teatro para mim é uma paixão, isto acaba por ser uma paixão também, estar com este grupo de atores. Aparece sempre muita gente nova, uns com experiência em teatro, outros sem experiência, e depois vêm para aqui e divertem-se, como eu também me divirto, porque se não for assim não vale a pena. A Carla Azevedo está comigo neste projeto também, faz assistência de encenação e faz produção, e também é atriz. Ela vende umas ervas, mas eu não acredito muito que estas ervas funcionem. Que ervas são essas? São ervas que eu apanho no bosque, ali naquele lado, e é para curar o povo da feira ou quem vem visitar, porque depois andam todos mal. Tem muitas pessoas que recorrem a si para curar os mal. Pois é, porque eles bebem umas coisas com fruta e ficam assim mal dos intestinos. Esta é a que eles pedem mais, pois é. Isto é um bom remédio? O raminho de Oliveira funciona sempre, senhora. É verdade. Nesta edição, o Castelo del Rey alargou o horário de funcionamento até às 11 da noite. Isso ajuda a explicar, em parte, o aumento da afluência de público a esta área temática. O público é muito numeroso. Em relação a 2019, por exemplo, por aquilo que eu tenho assistido, tem o dobro ou o triplo das pessoas. E a desejar a todos os feirenses e a todos aqueles que vêm a Santa Maria da Feira, uma boa viagem, uma boa viagem medieval. Até domingo é possível fazer uma autêntica viagem no tempo, até à época medieval, no Castelo de Santa Maria da Feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri